E reclamações, como sempre na cidade de Apucarana, quando não é uma coisa, é outra. A saúde vai mal e nós sabemos. UPA superlotada, pacientes que ficam aí em filas dessas cirurgias eletivas, exames que não saem, não chamam nunca o pessoal. E novamente, a Eva chamou a nossa equipe de reportagem. Eva, agora, a reclamação qual é? Olha, o postinho aqui de saúde, eu fui lá de manhã, não tinha médico. Só médico depois das 10 horas da manhã. Você vai usar o banheiro, não tem banheiro, está estragado. Nós estamos usando o banheiro dos homens. Fica de homem e mulher, usando tudo junto. Você vai tomar uma água, é um copinho de dozinha de café. Que pouco caso é isso com a gente? E a demora no atendimento? Demora, demora bastante. E quando precisa do exame, como é que está? Eu estou com o exame já faz dois anos, porque o médico marcou urgente. Faz dois anos já que eu não consigo. Dois anos na fila? Dois anos já o meu exame na fila também. E quando você vai na autarquia e pergunta, eles falam alguma coisa? Ah, tem que aguardar. Mas você tem que falar, aguarda aí já dois anos? Eu estou aguardando já faz dois anos, vou aguardar mais quantos anos então? Médico está tendo, o que nem hoje na parte da manhã não teve. Só depois das 10 horas da manhã. Mas na parte da manhã tem dia que não tem. Mas eles colocaram algum cartaz dizendo? Não, coloca cartaz, não coloca nada. Não tem que ter uma estrelinha na testa e adivinhar. E aí A CIDADE NO BRASIL